Fala galera, beleza? Aqui é o Edson Luiz, piloto de Moto Velocidade e hoje eu estou aqui no quadro Papo com o Mamute, com o meu amigaço Pablo Nunes, pilotão aí de Moto Velocidade também, disputou comigo ano passado o Moto 1000 GP, esse ano está correndo Superbike Brasil junto comigo e aí a gente vai bater um papo e falar bastante sobre Moto Velocidade aí. Pablo, conta pra gente como é que tu começou a andar de moto aí e até a fase que tu resolveu entrar nas competições. Bom, primeiro eu queria agradecer que é uma satisfação estar aqui, que a gente, além de ser super amigos, né Edson, que é uma qualidade assim, hoje dentro das pistas é um pouco difícil, mas vamos lá. Em Minas Gerais, comecei como todo mundo, comecei fazendo Track Day e lá no Rio da Rua, Track Day, e em 2013 comecei a disputar algumas etapas do Campeonato Paranaense, disputei duas ou três, em 2014 disputei mais algumas etapas, em 2015 a gente resolveu, de comum acordo, eu, o Diogo e o Círio e o Juliano, fizemos a equipe da ASDK Motor Racing e corremos o Campeonato Brasileiro. E nesse intervalo corri duas vezes as 500 milhas, sendo que a primeira vez estamos em quarto lugar, eu corri pela JC Race, categoria 600 cilindradas, e o ano passado, também pela JC Race, na categoria New Light, e assim a gente se instagou campeão em telados. Esse papo da 500 milhas até era um assunto que eu queria tratar depois e tu já se adiantou. Mas depois a gente vai voltar a esse assunto. Pablo, eu não sei se aconteceu já contigo, mas comigo acontece de vez em quando, de a galera vir perguntar como é que nasceu essa paixão por moto velocidade, já que nós somos moradores de um estado que não tem autódromo, né? Então, assim, seria mais ou menos como se apaixonar por jogar futebol num lugar que não tem campo. É mais ou menos isso, não é, Pablo? É mais ou menos inseto. É que é uma situação assim, a gente, se parar para olhar a tabela de pilotos do Campeonato Brasileiro lá, existem, eu acho que cinco ou seis, se eu não me engano, de Santa Catarina, e todos de um nível super, super alto, assim, basta ver os resultados de prova a prova. E eu não sei te explicar isso, meu irmão, acho que tá no sangue, não sei, assim, é uma coisa, como você mesmo falou no teu vídeo, é um bichinho que pica a gente. E não tem mais volta, não tem cura. Não tem cura, eu até agora nem tô buscando, tá? Não tô buscando cura, mas eu sei que é um negócio que, é, é, eu lembro que da época que eu andava de moto na rua, o que acontecia muito comigo era o seguinte, às vezes eu pegava uma viagem um pouco mais longa e tal, e aí no meio dessa viagem, eu pegava chuva, ou era muito quente, e na minha cabeça eu ficava pensando assim, cara, eu nunca mais vou fazer isso, cara. Depois eu desligava a moto, tirava o macacão e já ficava programando para a próxima viagem, né? Eu acho que isso, Edson, isso acontece contigo e que com a grande maioria de todo mundo que é uma moto, assim, é uma coisa cativante, e a gente que tá ali no meio da repetição, assim, acirrada, eu, assim, sinceramente, eu não vou saber te explicar, sabe? Assim, é uma coisa que pulsa dentro da gente, assim, é o algo mais, é a superação, precisa de muito treinamento, gente, precisa de muita dedicação, tá aqui o Edson, que também é piloto, a gente sabe que na televisão tudo é bonito, maravilhoso, lindo, mas tem um backstage ali que é bem complicado, sabe? De esforço, desde físico, mental, financeiro, não é fácil para você chegar no pódio, então, quando a gente chega, tem que ser muito merecente, por lembrar. É, Pablo, é que, na verdade, o que a grande maioria das pessoas vêem é apenas o palco, né? Sim, os bastidores, ela não aparece para a galera que acompanha o esporte, apesar de muita gente que gosta do esporte, se interessa um pouco mais, e acompanha a vida dos pilotos, ela até sabe, mas o que passa na televisão, até mesmo vendo o próprio MotoGP, que é o Mundial de Moto Velocidade, a gente vê lá o Valentino Rossi, o Marco Marques, o Jorge Lorenzo, no final de semana de treino e corrida, mas ninguém sabe o que passa durante a semana na vida deles, né, Pablo? A gente, resguardadas as devidas proporções, a gente é o mesmo esquema. É, e assim, Edson, somando isso que você falou, infelizmente, o nosso esporte é um esporte que, eu pelo menos considero, assim, que ele não é, não tem o prestígio que deveria ter, que não tem prestígio tanto da imprensa, como, enfim, no modo geral, porque as pessoas que convivem no mundo da Moto Velocidade, assim, que acompanham, pode ver que, assim, é um mercado que gira muito, sabe? É um mercado que, tanto gira motos, enfim, N coisas, tanto que é que, se vocês forem ver o final da última etapa do MotoGP no ano passado, se eu não me engano, no ledo engano, eu acho, não sei, mas parece que gerou em torno de 42 mil pessoas dentro do MotoGP. Então, assim, a gente é um pouco carente desse retorno. E existindo ajuda da imprensa, divulgação, isso facilita pra todo mundo, facilita no seguinte sentido, facilita o sentido de patrocínio, de divulgação e, enfim. É, Pablo, mas uma coisa, eu tava esses tempos conversando até com uma pessoa que é mais envolvida com o futebol, a gente compara com o futebol, porque o futebol no Brasil é algo que tá sempre mais em voga e tal, sempre mais em evidência. E uma das coisas que essa pessoa me falou e me deixou pensando foi o seguinte, os grandes clubes e tal, e os próprios atletas do futebol, de certa forma, eles se promovem muito mais. E aí eu comecei a ficar pensando, realmente, talvez, falta um pouco de nós, pilotos de moto-velocidade, chegarmos um pouco mais perto dessa galera que gosta do esporte motor. Seja fazendo esse vídeo que a gente tá fazendo agora, pra você que tá assistindo aí, que talvez não tenha acesso, seja chegando lá no dia da corrida, no box, tirando foto com a galera, conversando, o que eu vejo é que existe um certo distanciamento entre quem gosta do esporte e nós, pilotos. Eu acho que talvez, lógico que essa parte do patrocínio é muito importante, mas o que eu percebo é que o patrocinador, ele também fica receoso em botar dinheiro em algo que talvez ele não consiga explorar tanto, né? O Valentino Rossi é o maior signo de marketing do mundo, né? Sim, eu concordo com você, Edson. Assim, eu, pelo menos, vou falar da minha parte, eu acho que eu entrei e já vi você fazendo isso várias vezes. Todos os meus conhecidos, ou amigos, ou convidados, eu, pelo menos, procuro, eu pago, receber dentro do box, faço toda a explicação, mostro a moto, mostro todo o backstage, coloca o filhinho dele em cima da tua moto, tira a foto, tira a foto, faço toda. Então, assim, eu acho que a grande maioria dos pilotos, creio que a gente conhece a grande maioria dos pilotos do Brasil, devem fazer o mesmo, assim, pelo menos que eu que a gente acompanha, fazem o mesmo. Então, eu acho assim que o piloto até tenta essa aproximação, sabe? Só que... Eu não sei te explicar, Edson, assim, ó... É que eu acho que a gente tá engatinhando nessa área também. Exatamente, assim, eu não sei te explicar, assim, o porquê, talvez, não sei se é o preço do ingresso, ou talvez o deslocamento das pessoas nos grandes centros do autórum, mas a gente cansa de ver, exemplo, aí, do ano passado, até mesmo esse ano, em Goiânia, você vai em Goiânia, a corrida de moto velocidade é um show. Exato. É um show, assim, ó, vai pra Cascavela é um show, vai pra Santa Cruz do Sul, então é um público muito cativo, assim, ó. Então, eu acho que falta uma união mais entre patrocínio, assim, entre uma esfera de patrocinadores e de pilotos, pra que isso possa eclodir, possa se tornar cada vez maior do que já está. É. Bom, e voltando agora pro campeonato desse ano, eu sei que no início do ano... Boa noite.